Olá pessoal eu sou Lucy Buzo estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração e eu vou passar um primer para vidro, primer é um fundo próprio para o vidro e ele vai garantir que a tinta de acabamento tem aderência na garrafa mas antes não esqueça de passar um pano com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro depois que o primer secou eu pintei a garrafa com tinta acrílica metálica na cor ouro pena que não gravou para minha decoração eu vou usar esse guardanapo para decoupagem mas não vou usar a gravura toda somente as rosas então eu vou recortar e para colar eu vou usar a cola branca diluída em um pouco de água ah o um o Agora eu vou fazer um craquelado na garrafa e eu vou passar a base 1 do kit craquelê em toda a garrafa. Esse fundo é necessário dar duas demãos em intervalo de 30 a 40 minutos. Depois de 40 minutos eu vou aplicar o verniz craquelador na cor verde, pincelar em várias direções para intensificar o efeito do craquelado. Na embalagem é aconselhado não acelerar a secagem do verniz, mas eu tenho visto alguns vídeos aqui no Youtube de pessoas que aceleram a secagem com o secador de cabelo. Eu preferi seguir a orientação do fabricante. Não esqueça de deixar o seu gostei, de fazer um comentário e de se inscrever no meu canal. Seu comentário é muito importante para que haja interação e o vídeo ganhe relevância aqui no Youtube, com elogios, com sugestões, dicas e até mesmo com críticas. As críticas também são importantes, pois são com elas que eu consigo melhorar meus vídeos. E assim que ficou o craquelado da garrafa. E ficou bem legal. Ao redor da gravura do guardanapo ficou essa marca branca e eu vou amenizar passando a tinta metálica na cor ouro. E assim que a garrafa fica. Eu gostei bastante da decoração e do craquelado. Para dar um toque na decoração, eu vou prender esse chaveiro na tampa da garrafa. E vocês o que acharam? Gostaram da decoração? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.